Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha LOL, como já foi a minha mãe que eu vi. A segunda LOL. A água. A primeira LOL, essa é muito bonitinha. Olha os olhinhos dela. E tá colada a botinha dela. Deixa eu mostrar como eu tiro. Esse vídeo não vai ser longo demais, né? Não pode. Olha aqui a roupinha dela, muda de cor no quente. E ela é essa branquinha. E é aniversário da LOL, série Glitter. LOL, série Glitter chegou aqui. Algumas falam que não chegou, mas chegou, né mãe? Olha que linda LOL, série. Linda. Mas pode chamar de Glitter, né? Mas é só LOL, série Glitter. Vamos tirar a roupinha pra mostrar pra vocês. Essa daqui não muda de cor. Ah, eu sei, estou bem. Então, gente, você dormiu e você tá... Senta. Última. Não, última não. Segunda LOL. Não sei. Quer comer ou beber alguma coisa? Ela fez uma bolinha preta. Não chegou ainda, mas chegou agora. Né? Olha a roupinha dela e olha ela. Muito bonita. Gente, eu não posso porque esse vídeo é muito longo assim, não. Depois eu vou mostrar o patch. Essa é a minha LOL. Alguém ganhou, que é Maria e JP. Elas tem um igualzinho, mas esse daqui não... Não, elas... Essa roupinha ela não tem. O sapatinho dela, olha que bonita. Como ela é? Ela cospe. E a outra ela chora. Aí ela chorou, a pessoa vai na... Na... Mamãe não assistiu. Essa é a minha LOL... Não, não vou. Depois. Essa é a minha LOL falsa, muito falsa. Olha. Tira a roupinha facinho. Parafuso atrás. Você já contou isso para a roupinha? Olha. Loupinha. Muda de cor. Na água. Essa não pode ser na frente. Desculpa, gente. Tô barulho, porque eu tô assistindo um filme. A mamãe tá assistindo. A última LOL, depois a LOL pet. Essa é a minha LOL rara, gente. Olha que linda ela é. Olha como ela é linda, gente. Eu não tenho mais nenhuma LOL rara, olha. Mostra aqui, mãe. Mostra aqui, mãe. Mostra aqui. Mostra aqui. Minha mãe não tá entendendo. Mostra aqui, mãe. Não tenho nenhuma LOL rara, só essa. Olha, essa parece que o cabelo... É... Igual, mas essa também é... Essa também tem linda, mas... Legal, ele não deve ser confortável. Não sei. Olha, a roupinha dela é super dura. Mãe, tá falando? Ó. Essa roupinha dela é muito dura, como vocês percebem. Por causa desse daqui, ó. Dourado também, né? E essa é as botinhas. Olha que linda como ela é. Ela é moreninha. Ai, gente. Eu fiquei tão feliz que é uma LOL rara. Essa é a primeira que eu ganhei. Que foi da minha tia. Olha as LOL aqui. Olha as LOL aqui. Peladas. Agora são a Pet. Mãe. Essa é a meu Alal. Não é fácil o que eu vou dizer. Mas não é LOL, Pet. Foi, gente. É LOL, Petinha. LOL, bebê. Essa é a minha gatinha. É pra pôr um lápis aqui. E esse é meu Marilopone, hein? Que tem os balancinhos. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Que gostou da Lestria no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.